E aí galera, hoje nós vamos fazer o vídeo com essa carabina aí ó Tá? Porque é... tem uma... uma galera lá que pediu pra mim fazer o comparativo desses dois chumbinhos aí ó Com uma carabina mais inferior, tá certo? Então essa aqui é uma B12S customizada, eu acho que mais inferior que essa não tem né? É uma carabina bem antiga ela aí, que meu filho tem, aí eu mandei customizar, beleza? Vamos aos disparos Bora lá pessoal, vamos começar aí Os disparos Tá? Vamos ver se eu consigo dar mais um zoom aqui, fica bom, eu acho que dá pra ver Então vamos começar com 10 disparos do JSB Beleza? Vamos lá A galera pediu aí né, vamos fazer Então vamos lá Primeiro disparo Aconteceu o que agora que eu tô tentando Ah tá Caiu um chumbo aqui galera Caiu um chumbo aqui galera Dois Dois Mas rapaz o que tá acontecendo aqui ó O chumbo aqui tá querendo entrar ué Vamos lá Vamos lá Três Três Quatro Cinco Cinco Oito Nove Nove Dez Beleza Beleza Agora eu vou dar um pause aí Beleza Agora vamos para o outro chumbo Agora vamos para o outro chumbo Dois 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 Três Caramba tá ficando mais fechado que o JSB Olha lá Olha o trava Quatro Cinco Três Quatro É Abrir os últimos Oito Lava Nove Trava Minha Enganharada Olha isso Que vão muito engate Secou o magazine galera Então foram aí Vinte disparos Dez de JSB E dez de chumbo AP Na mesma distância do primeiro vídeo aí Beleza Tá gravando? Tá Não Não Então é isso aí galera Deixa o chumbo AP Abrir um pouquinho Vamos ver como que ficou Então vamos a Aos finais Então olha aqui O JSB Deixa eu pegar Corta a mão aqui JSB Deu muito JSB dezoito grand Deu dois fora aqui Tá certo? Mais nada Que uma moeda De dez centavos Cubra Ó Beleza Cinquenta centavos A quarenta metros Ah deixa eu marcar aqui Se não a galera vai ficar perguntando Quarenta Metros Então vamos lá Quarenta metros Uma moeda de cinquenta centavos Cobriu Faz um real Não precisa nem falar né Beleza O chumbo AP O chumbo AP Uma moeda de dez centavos Tá aí ó Três fora Três fora A quarenta metros Uma moeda de cinquenta centavos A quarenta metros Então assim O chumbinho que Pelo preço Tá Compensa muito Pra quem gosta De atirar aí No dia a dia Pra quem gosta De passarinhar mesmo E até animais Pequeno Porte Muito possível Você errar Uma cabeça Né Do animal menor Beleza Então é isso aí Ó Agrupamento Aqui de dez Três fora E o JSB Um fora Bacana Então é isso daí Valeu